No fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir dessa data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e, sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei o remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada. E nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. E aos domingos saem todos passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. O problema, sua senhora e outros pequenos. Legenda Adriana Zanotto